E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão E hoje eu vou ter que falar baixinho aqui porque meu amigo Jatuba tá dormindo Acabei de dormir aqui com... do ladinho dele, né? Porque tão fofinha essa casa dele aqui, quem não viu no vídeo passado Pode ver aí, vagabundo, pelo amor de Deus E hoje nós iremos explorar um pouquinho mais Porque hoje nós aprendemos a como invadir as casas dos outros E aí a gente vai explorar e invadir a casa de todo mundo, tá de sacanagem, né? Que isso? O castelo tá todo de fora, tá de sacanagem Pra hackear, a gente vai precisar fazer umas comprinhas aqui, ó Calma aí, deixa eu comprar aqui uns negocinho aqui De bateria, toma de bateria De cola E precisamos de um negocinho que é high-tech Eu acho que não vende aqui, eu acho que não vende aqui Temos que ir lá comprar, beleza? Que na loja da Fátima eu acho que vende essa porra E aí, bom dia Fátima, tranquilidade Quero ver se tem aqui um negocinho na máquina aqui, calma aí, rapidinho, beleza? Chip de transmissão, essa porra aqui Esse aqui mesmo, muito obrigado Fátima Porra, tá bonitinho Fátima, tem que parar de fumar de cigarra aí Vai ficar com câncer aí, depois não sabe o que fazer da vida E aí cabeça, tranquilidade, cabeça, começa a falar não Começa a falar não, agora a gente mete aqui E essa aqui vai, beleza Pegamos um, deixa eu já botar alguns negocinho aqui Eita, tinha coisa aqui, porra Comprei a toa, burro pra caralho Que esse aqui ó, toma ali, deve ter alguma coisa pica aqui Dá ali meu papai, tamo junto Eita, aqui é meio estranho Aqui é meio estranho, meio esquisito Que porra é essa aqui, tem uma moeda Símbolo do diabo, símbolo do diabo Ah, não é possível que não tem nada aqui, eu gastei meu dinheiro Tô no meu bolso, a família inteira, nesse aqui, pra nada Ai, Atobá, acredita que eu invadi essa casa aqui Achando que ia ter alguma coisa de interessante Não tinha porra nenhuma Que? Se eu sou um saco? Ah, porra ao caralho, vai te tomar no cu, rapá Me respeito Vou ter que fazer mais um aqui, pra invadir lá a casa do patrão, porra O patrão tá avacalhando com a nossa vida, porra A gente trabalha duro, a gente trabalha pra caralho Mas pra não dar um centavo pra gente, na moral, porra Tá pagando mixaria Vou invadir a casa daquele filho da puta Não quero nem saber Vamo embora, vamo embora Vamo trabalhar, Atobá Vamo trabalhar Sem moleza, sem moleza Vai de sacanagem? O cara acordou agora e quer ir embora Nós fomos ferramenta de burger farm Grelha, grelhar era a única coisa que eu sabia fazer Ah, tá Era a única coisa que eu sabia fazer também Aí, chegamos Vamo invadir a sala do nosso patrão Porque eu não quero saber Vamo invadir, aí, salve salve, rapaz Bom dia, bom dia, boa tarde Boa noite, na real Boa noite A sala do patrão aqui Toma ali, papai Toma ali Fica de olho aí, pro patrão não chegar Se ele chegar, tu dá um gritinho, faz assim Open Agora é o momento, hein Ah, tem porra nenhuma Tem porra nenhuma? Gastei meu dinheiro hackeando tua casa à toa Eita porra Eita, abriu uma manivela aqui, hein Porra, essa aqui? Vem, acontece o que isso aqui? Acontece o que isso aqui? Acontece o que isso aqui? Ah, era só agachar Correr, gastei energia Considere pegar um ônibus Ah, nem fudendo que tem ônibus nessa porra Ninguém me avisou Eita, ó, mas tô dentro de um buraco Beleza, tamo dentro de um buraco A sala que eu tava, não Aqui é a sala de robôres Acho aquele cabeçudo que tá lá na minha casa Aquele cabeçudo lá É coisa de demônio, com certeza Tem aqui, tem dois lados Três lados Vamos por esse aqui Que esse lado aqui parece... Vamos ligar a lanterna Beleza, tá bom? Tô começando a ficar com um pouquinho de medo Um pouquinho Saudável, saudável ainda Agora o medo começou a subir um pouco Não tá mais um pouco Tomar no cu, tomar um susto com a porra de uma hélice Uma vaca morta E aqui não posso passar Provavelmente que senão vai me matar Porra, já vou ouvir não Se vier um demônio correndo atrás de mim Nessa porra desse buraco Eu vou ficar puto Que não dá nem pra correr Essa musiquinha já começa a me dar medo Essa musiquinha já começa a me deixar impactado Ó, começa não, começa não Ah, eu desliguei o ventilador Desliguei o ventilador Nessa churrasqueira Grelinha, grelinha Aqui em cima tem o que? Tem porra ali Ai, ai, ai Que porra é essa? Que que é isso? Que que é isso? Ô, buceta Porra Olhei pro ar, fiquei nervoso Começou a queimar os olhos Aqui era, aqui mesmo Aqui, aqui Achamos a vaca mal comida aqui ó Toda rabiscada Tá de sacanagem Vai caralho com a vaca Vai mais Ah, caralho Essas aqui são os moleques lá dos meus clientes, porra Os clientes são tudo robô, moleque Caralho, é tudo robôzado aqui, tudo maluco Tudo Max Steel Tá, então essa fábrica aqui é de criação de clientes Provavelmente os meus clientes são robô E aquele demando lá que eu caia na porra também era robô Então nessa porra aqui todo mundo é robô E eu sou robô também nessa porra Tá, o robô lá que era cliente meu Tá, na minha casa é meu cliente Não gostou do meu hambúrgui Ficou puto comigo Invadiu minha casa E aqui o meu put Já invadimos todos os lugares que eu acho que dá pra invadir Temos o que pra fazer agora Trabalhar Batei meu ponto E caguei meu parceiro Você já trabalhou por hoje? Ah tá Já trabalhei Aí meu parceiro Acabei de invadir a sala do patrão Descobri que todo mundo é robô E você eu não sei se é robô Você é robô meu parceiro Você é a única pessoa diferente dessa casa Desse lugar Você eu tô com dúvida hein Você chega muito cedo no trabalho hein Sabe robô Eu sei que vocês são robô hein Eu sei que vocês são apenas robô Eu sei ó ó Olha só Não tem reação nenhuma Sou robô Sou robô Ai rapaziada eu vim pra salvar vocês rapaziada Eu tô aqui com uma única intenção Salvar a vida de vocês Eu vou libertar vocês dessa prisão Eu Que isso já tô batalha de sacanagem Vai ficar rindo dos caras aí mano É só porque os caras são robô porra Ai já tô batalha Tô com uma dúvida muito grande Você é o grande vilão dessa porra aqui? Ele falou que é Sou Tu é filha da puta Tu é o vilão dessa porra aqui? Vai ficar rindo né Filha da puta desgraçado Meu melhor amigo É o meu maior inimigo Tá vendo? A vida é isso A vida é isso pessoal Eu tava falando que eu ia liberar os moleques lá Os robôs Chegou o jagunço Correndo na minha cara E da cara dos robôs Vagabundo esse filha da puta Tô batendo uma rinzinha aqui E desligar a lanterna Tá de sacanagem Mas tá esquecendo Pô já a vida foi triste Invadi a sala do meu patrão Não peguei um centavo dele E não ganhei meu dinheiro por trabalhar Ô vida cruel Tá agora vamos trabalhar Vamos trabalhar Porque pelo amor de Deus Preciso de dinheiro pra pagar minhas contas Vamos embora Vamos embora Vou nem bater papo com o jatobar Onde pega a buzão? Aqui? Aqui pega... Ah buzãozinho dois reais Pô tá de sacanagem Por que não pagava essa porra? Aí porra cheguei rapidinho papai Vamos ligar essa porra Essas pelunca E vamos trabalhar minha família Vamos trabalhar porra Tá chegando a freguesia Tá chegando a freguesia Salve salve Wally Pode chegar Pode chegar meu parceiro Pode chegar pô Não tenho nenhum problema com robôs Gosto muito dos robôs Só tenho medo deles dominar o mundo Mas pode... Pode confiar que eu gosto de tudo Cookie, Rap Deluxe e um Hot Pie Beleza Vamos rapidinho porque eu preciso de dinheiro Quero ganhar dinheiro hoje ó Um cookie Um Hot Pie E um Deluxe 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 e Deluxe Beleza A gente taca ali um Deluxe aqui ó Agora a gente bota aqui um Hot Pie E um cookie E já deixa pra esquecer Já... Já... Apagando a luz A gente já vai lá e acende E acendemos E já vamos botando pãozinho Sem onion Então a gente pega daqui Daqui E daqui Mete ali aqui 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 Já vamos ver que tá... Ah caralho, nem demorei porra Cuida aí, cuida aí na moral, na moral Vai calhar não Mete aqui, mete aqui Mete aqui Vamos laver a carne antes que queime Tá pronta, tá pronta Já botamos aqui Tacamos ali aqui E lau, lau E toma meu parceiro, rapidinho Viu? Foi rápido, ligeiro Vai, próxima Um Fantastic Four Sandwich no Tom... Caralho, isso aqui é difícil hein Dois Salmão Nugget Um Fantastic Beleza Dois Salmão E Batata Frita Beleza Fácil, fácil, muito fácil Esquente isso aí meu parceiro Pãozinho Sem Tomato né Sem Tomato No Tomato Pegar um pe... Ai Chupacu, chupacu Chupacu vai pra lá chupacu Pegamos... Tá aí foi rápido essa porra Chupacu vai dar um rolé Chupacu vai dar um rolé pra lá chupacu Tá de sacanagem Tá trabalhando aí pô Ai meu parceiro tem que cuidar de ter que cuidar do chupacu aí pô Se o chupacu chegar tu dá um tapa nele pô Vai ficar chupando com o dos outros Os clientes não gostam disso não Beleza Agora Falta isso aqui E isso aqui Beleza Fácil, fácil, muito fácil Toma meu parceiro Ih não era isso Ai me fodeu Quando faz isso me fode Porque eu fico nervoso Porra ai me fodeu né Eu botei Deluxe Era Fantastic Ai cuida aí cuida aí Tá relaxa Tudo sob controle Batata Ah eu botei só dois nuggets Só um nugget quer dizer pô Fui burro pra caralho É agora que tá certo Deixa eu ver se tá pronto Tá pronto Nossa quase queimou Agora a gente vai aqui E queimou sim pô Queimou pra caralho Bucetola Vamos lá pegar outro Vamos pegar outro Relaxa, relaxa A gente precisa de dinheiro A gente precisa de dinheiro Não podemos perder um cliente não Sem desistir Calma aí rapidinho Tá chegando já 40 segundos Tá chegando já Eita porra Tá pegando fogo Tá pegando fogo Que porra é essa? Desliguei 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 Destintou de sangue Ai já foi Já foi Essa porra pega fogo agora né Só pra me atrapalhar com meu cliente Calma aí rapidinho Tá chegando já Vê se tá bom Tá bom Tá gostoso né Batata frita Cap de luxo E shake Sem luz é foda né Sem luz é foda Acabou O gato é foda Porra tá pegando fogo de novo viada Apaga essa porra aí cara Porra tu fica vendo o bagulho pegando fogo de caga Ô letuce Sem letuce eu acho que é alface Alface Tal, tal, tal Tá agora ainda Puta que me pariu cara Que bagulho chato Deixa eu fazer meu cozinho na moral porra Acabou 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 Vamos pra casa Pode começar aí se quiser Se quiser o banheiro ali Ô porra não olha pra mim não Se quiser o banheiro ali Pode ir lá Pode ir lá no banheiro Pode ir lá no banheiro Pode ir lá no banheiro meu parceiro Tá cagado Ai caralho cagou mesmo Cagou mesmo Cagou 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 viado Tá fedendo Tá fedendo Corre dessa porra aí ó Já vou embora Vou embora dessa porra aqui Que eu tô fedendo a bunda Tô fedendo a bunda Mais um diazinho de trabalho aqui Pra poder ganhar mais um dinheirinho rapaziada Porque eu tô precisando de dinheiro Pra poder comprar mais coisinha E invadir mais casas Eu nem vou nem conversar com vocês Que hoje O trabalho é sério E aí já tô batalidade Hoje o trabalho é sério Porque hoje nós queremos dinheiro Só dinheiro que eu queria Vamos lá abrir Que essa porra aqui Agora é sério hein Agora vocês vão ver O maior trabalhador dessa porra aqui Vocês nunca viram um atendente tão rápido Vai tomar duplo porra Tão rápido e ligeiro como eu rapaziada Vou ficar aqui ó Esperando meu fregles Esperando meu fregles E hoje eu vou trabalhar pra caralho Ó Tô com oitenta e cinco na mão Oitenta e cinco na mão Vou sair daqui com trezentos e cinquenta reais E é isso É isso Vamos já preparado Cook Cook, beleza Cook é rápido Vamos, vamos, vamos Sem esperar Sem esperar Já fecha Rapidinho Já vamos esquentar já Batata frita e perdigão Cook tá pronto Cook tá pronto Não tá ainda não Dois cuquinho Ok Sacola Lao, Lao, toma e toma Próximo Coisa fácil, coisa fácil, pelo amor de Deus Dois hot pies Hot dog Hot dog A gente mete aqui Como que pega a linguiça Como que pega a linguiça Linguiça aqui ó Linguiça Que porra você tá tocando? Leve o lixo para perto da porta dos fundos Que porra é essa de ter? Ah, nem fui nem que tem lixo pra levar Lixo da porta dos fundos O Chupacu me ajuda aqui Chupacu me ajuda aqui Chupacu me ajuda aqui Chupacu me ajuda aqui Aqui toma, toma lixo Toma lixo Levei, levei Tá, que que a gente vai fazer agora Ai batata... Queimou? Queimou nada Ai eu tenho que botar mostarda Tem que estar sem mostarda E ketchup quer dizer Bota aqui Ketchupinho Fechamos Agora a gente vai abrir o sacolho Vamos ver a carne que a carne já queimou Com certeza Queimou não? Beleza, como que vai ser o hambúrguer? Ai não perdi, não perdi não Sem pickle Sem pickle, beleza Beleza, agora só falta o hot pie Dois Hot piezinho Pra tu No cheiro e no capricho Fechamos E toma ali papai Bota pra esquecer Bota pra esquecer Próximo Dois hot pie Fácil Ai meu parceiro, manda só teu deb ai né Tá me atrapalhando ai hein Pode ir fazer teu deb em outro lugar Porra, vai pra outro lugar Vagabundo Na moral tem como tu mandar teu deb lá em outro lugar não? Vai me atrapalhando Vai lá brincar com o jatobá O jatobá faz porra ninho meu Tô trabalhando aqui na moral porra Fica entampando a porra da minha passagem Bora, anda ali Pronto, pronto Toma ai meu parceiro Toma ai Prontinho pra tu Gostosinho Próximo Ok, bota no happy dog Não Porra, tô confuso Muita coisa Happy dog E ai chubacuta, qual é a idade? Nossa, algum problema Leve o lixo pra perto do puíro Lixo, lixo, lixo Calma ai, calma ai chubacuta Calma ai chubacuta Ai, tu tá os prods Filha da puta Foi bonito meu papai Caralho, eu vou ficar Caralho, 130 moleque Eu tô rico moleque Eu tô rico para um caralho Eu tô rico para um caralho Na moral, quer saber? Tô rico meu parceiro Tô rico meu parceiro Toma aqui ó Toma aqui teu cachorro quente queimado Toma ai Pode tomar teu cachorro quente queimado ai ó Toma que eu tô rico, eu não preciso mais de você Tá porra aí, tá porra Ué não, não Pode devolver aqui que eu faço outro pra tu Qual é essa chubacu? Ai não, não, que porra é? Ah, tá de sacanagem Tem um dinossauro aqui do meu lado Jatubá, tá vendo? Jatubá, tá vendo? Jatubá Jatubá Jatubá, tá vendo isso? Jatubá, tem um diabo aqui Jatubá Só porque eu errei a porra do pedido? Na real eu não errei Filha da puta Aperta sem parar Me solta! Misera Jatubá, Jatubá Demônio tá aqui Jatubá Demônio, na real eu demônio Não foi por querer, não foi por querer Não posso tirar o olho de você Beleza Beleza Tranquilo Tranquilo Malandramente A menina indecente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Tá, você precisa de uma carne prode, né? Carne prode Carne prode Beleza Rapidinho Onde que tem carne prode? Ai, xerecuda Eu vou morrer Caralho, carne prode Carne prode, carne prode aqui Carne prode Puta Porra Ah, foda-se, pelo menos eu tô rico Que não vou trabalhar porra também nenhuma não Vai que fudeu pro caralho